O Halloween chegou ao fim. Muito obrigado a todos que participaram do nosso segundo evento de Halloween no PKXD. Foi mais um evento incrível e esperamos que vocês tenham gostado. Depois da uma passadinha no nosso Instagram, fizemos um post com umas curiosidades bem interessantes sobre o evento para vocês conferirem. Casa balada. Já sonhou em ter a casa perfeita para convidar os amigos e fazer uma festa? Além do incrível design exterior, a casa conta com um enorme salão com palco e uma exclusiva mesa de DJ. A praça. Tem novidade na cidade. A praça é o local para você ficar à toa, fazer novos amigos, relaxar e papear. Como sempre, melhorias e correção de bugs. E aí, o que achou? Faça uma avaliação para nos ajudar e continuar melhorando. Uau, que demais, gente. Chegou bastante coisa nessa atualização. Então eu vou pegar aqui a recompensa. Gostei bastante das novidades, né? Vamos ver como ficou o nosso mundo PKXD agora que o Halloween já acabou e tudo voltou ao normal. Né, gente? E aí, pessoal? Para quem não sabe, meu nome é Ana Carolina. E o meu é Ana Lívia. E nós fizemos parte do canal Mundo das Anas. E hoje nós estamos aqui na nova atualização do PKXD. E nós vamos mostrar aqui para vocês como o universo PKXD está depois que acabou o Halloween. Primeiro, vamos ver uma das casas que lançou a Casa Balada, que é uma casa apropriada para a festa. Bom, por enquanto, eu e a Ana não temos uma. Então a gente vai vir aqui numa casa que está no nosso mundo. E olha que linda ela por fora. Eu amei. Sério, ela solta a luz. Olha isso, Ana. Que incrível. Nossa, eu amei. Eu queria ter uma casa dessa. Quem sabe no futuro a gente tenha, né? E essa casa aqui que eu estou observando é a Casa da Flor. Olha que a casa é R$50, né? R$49,99. Com dinheiro de verdade, hein, gente? Não é dinheiro do jogo. E tem outras casas aqui também. Bom, ah, lembrando que nessa atualização chegou o pacote do Brão Coala. E o código é TIMEBRANCOALA. E libera todas as roupinhas aqui para poder comprar. Mas lembrando que também é com dinheiro de verdade. Então se vocês quiserem comprar, tem que pedir permissão para um adulto, para o papai ou para a mamãe, para o avô ou para a vovó. Quem for responsável aí para um adulto. E olha esse, é o pacote prata. É o que é de R$14,99. Praticamente é R$15,00. E esse é o pacote ouro de R$24,99. Ele vem em 3 itens a mais do que o pacote de R$14,99. E aí, Ana, olha que legal, né? Vem muita coisa. Eu achei muito fofinho. Assim, acho que entre todos os pacotes, esse ficou muito fofinho, gente. Quem sabe a gente tenha esse pacote antes de sair, né? Lembrando que o pacote dos Creators fica temporariamente. Então em breve o do Brancoala vai sair. Aqui no jogo já teve do Peter Toys, o do Gato Galáctico e agora do Brancoala. Qual será que vai ser o próximo, hein? Então, Ana, qual você acha que seria o próximo? É uma menina ou o da Zina, porque ela também é uma menina e ela nunca foi. Bom, eu acredito que seja uma menina, né? Principalmente porque, assim, os três por enquanto que teve do pacote são meninos. Então eu acho que tem que ser, assim, uma youtuber menina agora. Quem sabe a Luluca, a Mileninha. E vocês viram aquela praça, gente? Aquele emoji redondo que fica girando. Que fofura! Eu gostei bastante. Bom, eu já entrei aqui na Casa Balada. Esse é o nome dessa casa nova. Olha que parede linda, Ana! É transparente. Meu Deus, que incrível. Eu quero essa casa. E você, Ana? Olha, eu tenho uma escada. Vamos ver aquela passagem secreta da escada. Que passagem secreta? Passagem secreta. Ó, aqui deve ser onde sai o som, né? O som da música aqui nessa casa. E olha, esse emoji que veio no Halloween. Ele ficou aqui, salvo no PKXD. Bom, ali, olha, tem uma caixa de DJ. Acho que é isso, né? Olha o palco pra cantar, dançar. E quando você está dançando, aquelas luzes, elas acendem e ficam brilhando, né? Piscando. Aqui, olha. Olha que top! Ana, olha isso, Ana! Eu queria estar aqui, mas eu não estou. Você não veio, né? Que demais! Que lindo! Eu quero essa casa. E você, Ana? Eu quero. Mas, ó, eu não quero essa casa. Eu quero que ela venha arrumadinha. Toda pra mim. Eu quero que ela venha com as coisas lá dentro. Mas essa é a graça. Você tem que arrumar, né? É divertido arrumar. Porque aí você arruma do seu jeitinho, do seu gosto, né? Eu gostei bastante dessa decoração. Eu acho que, assim, se eu tiver essa casa, eu vou colocar esse negócio de DJ que eu não lembro o nome mais. Eu não sei se é caixa. Mas eu acho que eu vou colocar aí no meio do palco. Ou num cantinho, né? Pra não atrapalhar a dança. Quem sabe é ali no cantinho. Bom, eu não sei, quem saiba, um dia eu tenha, né? Eu gostei. Onde que eu vou colocar? Eu vou colocar bem aqui, ó. Bom, e aquela praça que está lá no centro? O que vocês acharam? É, por enquanto. Eu, assim, gostei bastante. Porém, quando a gente tá pegando frutinhas é um pouquinho difícil, né, gente? Que fica no meio do caminho. Eu vou subir ali as escadas, né? Pra mostrar o andar de cima. Eu gostei bastante do jeito dessa parede, né? Transparente. Eu achei muito linda. Olha aqui atrás. Olha isso, Ana. Tem uma passagem secreta. Falei que tem uma passagem secreta. Então, se tampar ali, ó, no cantinho, aí você entra só por um cantinho. Seria bem legal, né? Sei lá, pra fazer um quarto ou uma passagem secreta mesmo, né? Falei que tem uma passagem secreta. Falei, mas você não me ouviu. Vou subir as escadas aqui. Olha que escada linda. 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 Eita! Deu de cara com a parede aqui. Parei de transparente. Meteu a cara aqui, gente. Olha, aqui eu acho que daria pra fazer um quartinho, né? Ou a casa inteira no tema de festa também, né? Não sei. Eu acho que ali eu faria um quartinho. E aqui um escritório? Bom, não sei. Acho que sim, né? Acho que lá no primeiro andar faria... Não, eu faria aqui uma sala. Eu faria lá, no primeiro andar, um negócio de festa, né? E no segundo andar, ali onde eu mostrei pra vocês um quarto. E lá no cantinho, um escritório. E vocês? Eu vou pular, que legal. Eu quero ter uma casa dessa pra eu pular toda hora. E vocês? O que vocês fariam nesse espaço aí gigantesco? Como vocês decorariam, né? O que a gente pode mostrar agora, Ana? A gente pode mostrar a outra casa foguete. Que casa foguete? A casa foguete já tem tempo. Mas aquela casa é a casa normal. Não, é igual essa casa, ó. Não é não, Ana. Ó, viu a foguete? Viu? Olha, tem outra também. Ah, tem. Ah, essa é do lobo. Essa que eu tava falando. Não é essa, é essa. Ele é um youtuber, sabia? Olha, ele tem um item de Natal. Sério, eu quero muito ter esse item de Natal. Eu já vi em várias casas, assim, né? Que tá desde o Natal. E, tipo, eu tenho muita vontade. Eu espero que esse item volte nesse Natal. Porque eu quero comprar. Bom, pra quem não sabe, eu e a minha irmãzinha e minha mãe instalamos o PKXD nesse ano. Então, nós não aproveitamos o Natal do ano passado. E olha essa praça. Que legal. Onde será que está a caixa secreta, hein? Eu já sei, sabe por quê, gente? Eu tava no meio andando. E eu acabei descobrindo sem querer. Assim que eu já peguei o teletransporte e descobri onde a caixa estava. Olha aqui, eu vou tirar uma foto. Gostei bastante dessa decoração. Eu só acho que o único probleminha mesmo é quando tá pegando as frutinhas, né? Que fica no meio do caminho. E ali está a caixa surpresa. Vamos lá. Peguei aqui pelo da minha mãe. 500 moedas. E 50 tickets. E só, 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 já acabou tudo. O que diz que fosse Vezema. Gente, quando que eu peguei a caixa secreta, eu pensei que eu fosse Zema. Pensei que ia vir Zema. Sério? Eu acho que assim, geralmente, é, só vem na caixa secreta as gemas quando é o evento, pelo visto, né? Antigamente vinha, acho que mais de 2 mil moedas, vinha um item, vinha as gemas. É, gemas aleatórias, sabe? Tipo 5, 4. Dependia da caixa que você abria. Cada caixa vinha uma certa quantidade. Agora, Vez, 500 moedas e 50 tickets nessas atualizações. Ah, gente, uma coisa que eu acabei de lembrar. Bom, na atualização de Halloween, ninguém, pelo que eu saiba, conseguiu achar o Willy. Será que ele chegou nessa atualização? Bom, eu não sei, né? Vamos procurar aí. E foi esse o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu me despeço. Tchau! 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 Tchau!